Me deixa só eu dar meu show, vou continuar dar meu show Me deixa só eu dar meu show, vou continuar dar meu show Tô com papito e com os putos da banda, depois de cima a muxa diz aqui em bar Mas não são tropas treinados, se pensaste comigo, podes que a troca é tua casa Fica só quieto meu mano, pois eu sou adorado, parece uma estátua de Zeus Vem-te bem, não sou de ti, tu precisas pra sair da mira com a ajuda de Deus Meu espelho revelam que os solos não vejam, já disse que tem um mamos na gaveta Seguei sem morrer pra checar a receita, que trago pro game e soco a minha caneta Sou feita e respeita, se queres conversa, que seja a proposta que um gajo conecta Mois mamos tá feita, eu tô da show completa, gostosa bem boa que os outros sustentam Desculpa se um pensa e se ofendi essa foto, deixa agora, tô fora de comparação Tem uma mina lá em cabina, que só me espera no aeroporto Então tá fofo, tão pouco viciado nisso, até dojosa solo Soluções tem sempre sem eu precisar de um plano B Bebo misturas de coisas poças, cuia bué viver Fica então pra depois, não paga as minhas contas, cala tua boca porra Bué putos emocionados, querem seu best com o conteúdo exposto Eu não gosto desse mambo de falar em atoa E se bem enganar tua cara, considera a poupa Pois tô obrigado a fechar essa tua boca porra Agora acorda, tirei do pescoço a corda Chamaram Bane, vou fazer o name Menos tão game, tô socos pro flame Põe eu sofresse com o resto da fame E se soubesse zucu negadém Falavas poucos e farias mais, mas tá demais Trago o que não traz, mas o que não faz, todo o reflete Matei o teu nigga nem foi acidente, eu sou vidente Eu vim do futuro, várias tatuagens, gold na bagagem Rampas na miragem, dedo no gatilho Este teu bando humilho, as minhas bocas e tem milho Não admiro que tu seja fraco, por isso afundamos todos os barcos E este c*** não é pra mim Vou entrar perto este baladinho Mereço o bem-nos por ser assim Autenticado o que eu perdi em mim Vem teu colchão ou eu vou dormir Bem relaxado, orgulhado o time Quando eu lanço mano é regime Barra-se ao bigo nem vou pro G Nigga vou lento nem bebelim Eu to com bolas tipo Berlim With the best, Tim, let's hear it Continua a dar uma show E deixa só a dar uma show A beauty cheguei contigo, vamos dar um show Armas na selada, pois vê se tá bom My name is Dona Death Game Se não sabe escala, não inventa bro Hoje, entrei com respeito, dobrei o joelho Em frente, sei quem me protege Criticam-me mal, pois eu faço bem Tenta pra ver se concede Em cima da nuvem, lá pus a minha raia Pra não se passar um tormento Ouveste o meu nome, sentiste o meu benço Chega mais a turbulento Quantos facos matei, eu não sei Tens-me a like por causa do ice Eles sabem que eu não bato bem Só respondo mano, então tá nice O wiki tentou, já babulou Tentou sim, custa, mas não aguentou Mas, não estamos a deixar não to back O Tiz e o Ben são quente Procuras-me tanto, se causa o calor Uma gala solta, a dor de dente Sempre firme no páreo e no tempo Quando escrevo, encanto com vento Skiri-crack no gol diferente Quero louvo, mas é da magente Não se abula, passar com relento Birutamos, não importa o momento Já matamos, pois isso é completo A beauty, miléria Enquadra, enquadra A tua rima é tipo batida Por isso eu nunca enquadra, enquadra A tua rainha é reconhecida Por isso é que ela sempre ladra, ladra Eu sou um ídolo dos meus Reconhecidos pelos teus E aplaudido pelo Deus Tu estás perdido, oh hell E eu agora estou super nice Pergunta na minha ex, ela sabe Defendo o meu time, Benji Price Beta, zona é foda, super fly